Fala meus queridos, tudo bem? Então galera, você acha que você pra ganhar dinheiro na Amazon precisa somente trabalhar lá como vendedor? Criar uma conta, encher um monte de papelada lá? Não, eu vou te mostrar hoje como você também pode ganhar dinheiro da Amazon sem vender nada. Então fica ligado aí depois da minha meta que eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Dadan e seja muito bem-vindo ao canal Dadan Digital. Um canal aqui onde eu mostro pra vocês como ganhar dinheiro online. E sim, eu vivo somente de trabalho online. E não é somente do YouTube não, galera. Eu faço vendas online, trabalho com o eBay, com a Amazon e com outras plataformas também, tá certo? Fazendo vendas online principalmente, galera. E nesse canal aqui eu ensino tudo isso pra vocês também, como vocês podem trabalhar aí do conforto da sua casa. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui especial de como você pode ganhar dinheiro da sua casa pela Amazon. Mas calma, você não precisa vender nada. Você não vai precisar vender nenhum produto. Simplesmente você precisa fazer umas coisas diferenciadas aí pra mostrar aquele produto e se a pessoa comprar, você ganha uma porcentagem aí desse produto. Sim, galera. É muito simples. Você não precisa ter estoque, você não precisa comprar, não precisa fazer dropshipping, não precisa de nada. É muito mais simples. Você só precisa expor aquele produto, colocar o seu link e realmente a mágica vai acontecer. Escuta o que eu tô falando. Então, antes de eu ir pra telhinha no meu computador, não esquece de deixar aquele likezão nesse vídeo aqui. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Sua inscrição é muito importante pra mim. E é muito rápido pra você. É só clicar naquele botãozinho vermelho ali embaixo. Tá certo, galera? E não esquece de ativar o sininho. Assim você sempre vai ser notificado quando eu lançar novos vídeos, tá certo? Então, sem mais enrolar, bora lá pro vídeo. Valeu! Fala, galerinha. Tranquilo? Então, aqui já, na telhinha no meu computador, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ganhar dinheiro com a Amazon sem vender nada. Tá bom, galera? Então, a gente sabe, escuta muito falar em um marketing digital. Que é você vender o produto digital de outra pessoa, coisa assim. Mas a gente quase não escuta sobre vender produtos físicos de lojas grandes, como a Amazon, por exemplo. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que a Amazon também tem um sistema de afiliados. Se você for lá embaixo no site, ó, você vai ver aqui, ó, seja um associado. Você clicando aqui, você vai ver, ó, ele vai te dar ali as informações que ele recomenda produto pra outras pessoas, até mesmo recomendar na sua cidade, pros seus amigos, seus parentes. Comece indicando pra essas pessoas. Depois aí, quem sabe, você comece a ganhar de uma forma melhor, que é o bônus que eu vou dar nesse vídeo aqui, que eu vou falar mais depois do vídeo, tá bom? Então, como você pode ver, ó, se você realmente indicar, você pode ganhar até 15% em comissões, galera. É muita comissão. Pra realmente só fazer alguma coisa, só uma indicação. Você só indicou pra pessoa, tá, mas como eu faço isso? Como eu indico, Dadan? Eu vou mostrar pra vocês. Calma aí, segura aí, segura aí. Então, vocês podem ver aqui, ó, que realmente, e a Amazon, né, galera? Eu não preciso falar sobre a Amazon. Ela, por si só, fala, né? Tem muita gente aí que vem dizer que é topzão, não sei o quê, que fala que a Amazon fatura tanto, é uma das empresas mais caras do mundo. Realmente, ela é uma das caras mais mundo, e o dono dela, o Bezos, é o homem mais rico do mundo. Mesmo depois do divórcio, continua sendo, pra ver como o cara tem muito dinheiro. Então, galera, vamos lá, ó. Só clica aqui em inscreva-se, tá bom? E aí, ele vai pedir aí pra você fazer o seu login. Se você já tem uma conta que você compra na Amazon, você faz o login com essa conta mesmo, ou você pode criar aí uma nova conta na Amazon também, tá bom? Então, eu vou criar uma nova aqui, rapidinho, só pra mostrar pra vocês, tá bom? Cria aqui em criar a sua conta. Tá? Eu vou dar um blur aqui, rapidinho. Então, galera, agora só coloquei aqui meus dados, estou tampando ali, vou só clicar aqui pra criar a conta. Agora, ele enviou um código lá pro meu e-mail, que eu vou abrir aqui meu e-mail agora, dar uma olhadinha. Inserei o código aqui, galera. 203, pronto, faço o login. Tá pedindo o número de celular? Agora não. Não vou colocar agora, só quero mostrar pra vocês mesmo como que se preenche aqui todos os dados, tá bom? Você vai preencher aqui o seu nome, tá bom? Então, eu vou preencher aqui com vocês agora. Vou colocar aqui. Endereço, vou tampar aqui, tá, pessoal? Beleza. Tá certo. Telefone, você precisa colocar um telefone, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui um telefone qualquer mesmo. Tá. Quem é o contato principal dessa conta? O beneficiário indicado acima. Isso aí não tem problema. Para fins de imposto nos Estados Unidos? Não, não mora nos Estados Unidos. Então, clica aqui em próximo. Fazendo bem passo a passo pra vocês mesmo, tá, pessoal? Aqui que muita gente tem medo. Ah, o que que eu vou fazer? Como é que vai ser? Eu não tenho... Eu não tenho blog, eu não tenho nada. Galera, aqui você pode fazer o seguinte. Crie uma conta no YouTube. Aqui eu vou dar o bônus. O bônus top pra vocês. Crie uma conta no YouTube. Faça lá um canal pra você mesmo. E faça um canal de... Falando sobre as novidades, sobre tipos de produto. Eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, aqui eu vou colocar o meu canal do YouTube mesmo. Você pode colocar o seu Instagram, seu Facebook, o que você quiser. Mas, olha só, nessa parte eu quero mostrar pra vocês que muita gente tem medo. Então, por exemplo, olha só. Eu não vou mostrar aqui o nome dos sites, porque eu não quero levar strike. Mas, como vocês podem ver, esse daqui. A pessoa faz lá um unboxing ou um review dos produtos. Só ela olha os vídeos no YouTube e faz o review dos produtos. E ela indica aqui, no YouTube dela, cada pessoa que comprar algum produto pelo esse link dela aqui, ela vai ganhar uma certa porcentagem. O mesmo pra esse sujeito aqui e o mesmo pra esse sujeito aqui. Tudo que... Até aqui ele coloca a câmera que ele usa, microfone que ele usa. Então, essa é uma ideia que você pode fazer pra ganhar dinheiro. Ah, mas como eu vou mostrar? Tá aqui. Faça um canal aí no YouTube. Ou um blog, você pode fazer. Ou um site mesmo pra você de afiliado. Então, galera, é muito fácil. Não é difícil, tá? É só você seguir aí esse método que você vai conseguir ganhar uma grana bem legal como afiliado. Então, aqui eu já adicionei. Vou pra próxima aqui. Então, aqui. Importante. Qual será o seu ID? Vou colocar aqui o ID Rodrigo Dedê. Só pra... O site já tá ali. Lista sobre o que é o seu site. Aqui você pode colocar o que é o seu site. Sobre ganhar dinheiro online e vendas online. Pronto. Vamos seguindo aqui. Qual dos assuntos a seguir se relaciona mais com o seu site e apps? Vamos ver aqui. Informações, medicina, livros, não. Varejo, produtos em geral. Sim. Computadores, comércio, educação, escola, referência, notícias. Sim, também. Aqui, o que você quer vender? Eu, geralmente, eu seleciono tudo. Tá, pessoal? Seleciona tudo mesmo. Seus sites ou apps são de que tipo? O que eu posso colocar aqui é um site de conteúdo. Que tem realmente bastante conteúdo. E aplicativos e pesquisas também. Tá bom? Então, tráfego e monetização. Como você gera tráfego para o seu site? Então, você pode colocar aqui por e-mail. Se você tem uma lista de e-mails. Ou SEO, blogs. Outros. Não sabe como. E publicidade paga também, que é o tráfego pago. Galera, como você usa seus sites ou apps para gerar renda? Então, você pode colocar aqui como você utiliza. Posso colocar aqui e-commerce e programa de afiliados do e-bay. Também pode ser outros programas de associados. Normalmente, como você cria seus links? Eu coloco aqui manualmente, aqui através de editor de texto. Quantos visitantes únicos o site tem? Aqui você pode colocar aí quantos vai ter. Eu posso colocar aqui de 5 mil a 50. Qual é o motivo principal? Monetizar o site. Como você ficou sabendo de nós? Você vai clicar aqui como ficou sabendo. Daí você insere aqui agora o Capture. Eu sempre erro isso. É uma desgraça. Mas vamos lá. Vamos lá que dessa vez eu vou conseguir. Não esquece de selecionar aqui os termos de uso. E finalizar. Não falei para vocês que eu sempre erro esse maldito Capture. Vamos ver se agora vai com a fé de Cristo. Foi! Aí, ó. Então, agradecemos ali. Então, insira suas informações fiscais de recebimento. Isso você pode inserir depois, tá, pessoal? Eu vou só mostrar para vocês aqui agora como criar realmente o link. Por exemplo, vamos supor que você quer um produto aí. Você vai clicar aqui, ó. O PlayStation. PlayStation 5. Você clica aqui. Então, vou colocar aqui só para mostrar mesmo como é que funciona aqui, ó. O controle. Está bem barato aqui, ó. R$469,00. E você vai clicar aqui, ó. Obter o link. E você pode... Usa esse daqui, ó. Encurtar que fica mais bonitinho. Daí você copia isso daqui e coloca onde... Ou se manda para o WhatsApp para o seu amigo, para o seu parente. E só lembre uma coisa. É um cuidado que eu vou dar aqui, que esse é um bônus que eu deixei para o final do vídeo, para quem ficou até aqui e não perder o seu programa de afiliados. A Amazon é muito inteligente. Inclusive, eles têm uma inteligência oficial que busca ir por pessoas que tentam fazer fraude com eles. Ou seja, se você tem o seu endereço cadastrado na sua casa, por exemplo, e você passa o link para a sua mãe comprar um produto para você, como é o mesmo endereço, automaticamente eles vão verificar isso, vão analisar e você vai perder a sua conta de afiliados aí. E pode ser até que você perca aquilo que você já ganhou. Então, tome muito cuidado que isso aí vai infringir a política aí de associados da Amazon. Tá certo, galera? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui, deixa aquele likezão para mim. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho aí para ser notificado quando eu lançar novos vídeos. Tá certo, galera? É isso aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho